O teu telefone é qual? Ih, nem me pergunto. Porque o iPhone tem um gravador de música. Ele é mais novo que eu, isso é sério. Ah, bom. Estão dizendo aqui que, Mauro, que é só tu clicar no ícone em azul do microfone. Não, Nicolas, deu, não vai fazer. Ele grava sozinho. Tu liberou, cara, por que que eu vou... Não, é, é clicar ali pro Heron ficar na horizontal, é isso? Ah, tá, o Heron ficar na horizontal, tem um ícone. Não, é claro que não. Não, é isso, gente. Gente, vocês estão sendo... É isso que está a fazer pra cá com o velho, entendeu? Não tem velho aqui. Não dá, cara. O velho não nasceu pra fazer nada remotamente. Não dá, esse é o problema da pandemia. Olá, pessoal. Estamos começando o nosso BorbaCast. E hoje reuni aqui alguns amigos que trabalharam comigo, exceção do Eduardo Mendonça, que ainda trabalha, né? E... Mas os outros trabalharam comigo. e são amigos, né? Já fizeram o programa junto, já fizemos o cafezinho, já fizemos rádio, de uma forma... De várias formas. E a gente resolveu se reunir hoje pra bater um papo aqui. Eu fiquei pensando durante o dia se colocava um tema, né? Tipo, assim, um assunto pra gente discutir e ser a mola mestra do programa. Mas aí pensei, não. Vamos deixar o tema livre, né, cara? Tema livre. Na verdade, é uma possibilidade que a gente tem de se encontrar e conversar e se ver, né? Porque a gente não se vê há muito tempo. Então, saudações, Arthur de Faria, Fê Cris Vasconcelos, Heron Dalmolinho e Eduardo Mendonça pra gente bater esse papo, amigo, aqui no BorbaCast. E... E seja o que Deus quiser, né, cara? Já tá lançada a pedra fundamental. Obrigado, Mauro, por mais uma vez me receber aqui. Os colegas estão... Agora acho que estão com o áudio funcionando, né? Acho que tá todo mundo agora liberado. Só o Heron que tá com o áudio mutado aqui. Ah, Leajá que tá este. A sorte está lançada. Mas o... Eu gostei da introdução do Mauro que o Mauro ficou na dúvida se ele te dava notícia, Edu, sobre o fato de vocês trabalharem juntos. Até o fechamento desta edição trabalhava nos juntos. Ou se ele te dava... Ou se ele te excluía dos amigos. Porque pelo tom dele dava as duas coisas. As duas interpelações eram possíveis. A recitada dele, assim... O quanto ele botou de emoção naquele ainda trabalha comigo. Ah, eu senti que estou por um fio. Ops! Mas isso faz parte do jogo cênico, entendeu? Claro, claro. Claro. Claro, claro. Mas aqui, ó, Mauro, diz uma coisa. Todo mundo aqui, tirando eu, ainda, né? Mas todo mundo foi demitido por dia. Não, eu não. Não, não. O Heron pediu demissão, né? Aliás, eu sou de... Muitas vezes. Duas. O Heron pediu demissão. A Fecris, na última vez, também... A primeira vez eu demitia a Fecris. É. Demitiu mesmo. É. Uau! E eu recebi uma ordem da empresa de que quem trabalhasse com... Não, tinha que diminuir 20%. E aí... Mas o critério para a escolha, né? Não, quem não tem um ano de casa entra no critério, né? E a Fecris tinha 11 meses de casa. 11 meses. E aí fui demitida daquele jeito lindo que contei outro dia. Contei no cafezinho, né? Onde fui... No cafezinho, exatamente. Onde cheguei. Que foi isso, né? O Mauro me chamou na sala dele. E aí o Arthur talvez lembre desse dia. O Mauro me chamou na sala dele e eu falei assim... Ah, gente! O chefe me chamou! Ferrou! Vou ser demitida! E o Mauro... Fecris entra aqui na minha sala e fala... É, pega minhas coisas aí! Repara a minha caixinha! Estou indo! Fecris, entra na sala, por favor! Daí, de fato, fui demitida porque foi um teada. De fato, era isso que ia acontecer. Era verdade. Era verdade. No papel de Fecris, Fecris. Exato! Como não poderia deixar de ser. Mas a segunda vez a Fecris pediu demissão porque ela ganhava pouco, né? Eu reconheço. E ela gastava muito com gasolina e a rádio fica longe, né? E tal. E aí ela disse... Olha, eu fiz as contas, tá? Eu estou gastando quase a metade do meu salário em gasolina. E aí eu ainda tentei assim... Tá, mas quem sabe tu compra um carro mais econômico. É, olha isso! Tinha um Peugeozinho! Um Peugeozinho! A solução do Mauro! Pô, o ciclismo está aí! Ciclismo está bombando, gente! Eu tinha voltado de São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Estava morando na casa da minha mãe de novo para eu poder economizar dinheiro para eu morar num lugar sozinha, né? Porque depois precisava. E aí, pô, precisou alugar um apartamento. Aí fazia, 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 fazia a conta. Não dava. Vou ficar sem carro. Então como é que eu vou chegar em canoa sem carro? Não dá, não dava. Daí eu... Daí, enfim, aí cheguei à conclusão de que o meu problema era o trabalho. Aí... Enfim... Por que que tu não caminhava? Eu dá um olhinho, ia de ônibus e caminhava da parada do ônibus até a Ubra. Eu passava por ele de carro, oferecia carona, ele não queria. Por isso que ele está assim, atlético. Eu estava com pressa, Arthur. Mas em canoas, era o homem em canoas? Sim. Eu pegava o ônibus de casa até a rodoviária para pegar ali o trem, e do trem eu ia até a Ubra. São dois quilômetros. São dois quilômetros. É, eu tinha que estar na rádio às sete da manhã, né? Entraram na hora às sete da manhã, tenho essa desculpa, mas de fato é muita boa vontade. Eu acho que eu não faria. Dois quilômetros para... Não, os dois quilômetros não é um problema, é um ônibus até o trem, que no meu caso da Zona Norte era dois ônibus até o trem, depois do trem, não sei o que. Ah, não. É, a Zona Norte é uma mão, né? Mas o Heron Dal Molim, eu queria sanar uma dúvida aqui. Ai, 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 o Mauro Borba, eu não sei se ele cita no livro até, né? No último livro, The Borba, o Pop Rock Cafezinho, a história dos 500 reais, que tu não... Sim. Que tu não sabe até hoje se o Heron achou bom ou não aquele acréscimo de 500 reais. Não, ele não acha... Olha, 500 hoje está valendo, hein, cara? Pois é. Hoje eu aceito. Ah, aquele vale-refeição que a gente desprezava, hein? É. Aquele vale-refeição que o pessoal trocava ali, ali com os vendedores. Não, mas na hora eu fiquei na dúvida mesmo, cara, porque ele ficou rindo. E aí eu disse, cara, ele está rindo e ao mesmo tempo, claro, tinha uma ironia, porque também eu não sou bobo, né? Tanto assim, né? Ele dizia... Ele dizia... 500 reais... Ai, aí tu desconfiou que talvez fosse uma ironia. Talvez, talvez. Até então tu está na dúvida. Não sou nenhum especialista. Não explicasse. Eu só quero saber uma coisa, está de pé a oferta ainda ou não? Mas me contem que eu estou boiando, eu não sei o que são esses 500 reais. Eu também não sei. Tu não leu o meu livro, né, cara? Li, Maru Maru Maru. Li, li, escrevi a orelha, inclusive. Mas é que é tanta coisa que eu não me lembro. Não, é que foi assim, o Heron estava fazendo o programa e locução na noite da rádio. Ele fazia a locução na noturna, das oito, à meia-noite, ou às oito, às onze, uma coisa assim. E aí ele fazia um programa ali de rock e tal. E a gente fazia o cafezinho. E aí um dia eu disse, Heron, mas tu faz os personagens, cara? Tu tem a Charlotte, tu tem não sei o que lá. Ah, agora lembrei. E aí tu não está no cafezinho, cara? E nós estamos precisando desse tipo de humor. E aí, tá, daí a gente foi almoçar no Xanda, ali na vontade, no centro de Porto Alegre. Lembrei, lembrei, lembrei. E aí ele, tá, ah, é, mas eu não vou ter que rir de qualquer coisa assim, né? Se eu não achar engraçado, eu não vou rir. Eu disse, não, 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 não. Eu rio, cara. Sempre fofo, encantador e com vontade de fazer amigos, né? É, tá. Não, se tu não achar engraçado, tu não rir. Ele disse, não, porque você vai ficar rindo ali, assim, vontade, não dá. Eu disse, não, não, beleza. Aí ele, tá, mas quanto que eu vou ganhar a mais? Ele já era contratado da rádio, ele já tinha um salário, entendeu? Eu tinha que, eu tinha que colocar um plus a mais. E aí eu disse, ah, eu não pensei nisso ainda, mas quem sabe 500 reais. 500 reais e dar uma gargalhada, entendeu? Mas no fim nós fechamos por 600, eu acho, algo assim. E umas Mariala. 600, um pacote Mariala e um máximo-ministro. É, mas tá me difamando nessa história do, não dos 500, mas do rir, da risada, porque isso aí era uma coisa que o Fetter fazia. Não sei se tu faz ainda. Vocês que trabalharam com ele no programa, eu sei. Eu tinha que rir, era combinado. E eu não gostava desse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Não, mas eu entendi o teu argumento, cara. E aí, eu vou dar razão. Porque ali, ali a gente já não queria mais fazer aquela claque, né? Isso, isso. A claque que ri de tudo, né? E, não, a ideia já era realmente ir pra um caminho um pouco diferenciado, assim. Então, nesse ponto, eu concordei com ti. Sim, a gente queria, tanto queria melhorar o negócio do humor, que eu te pedi, pelo amor de Deus, pra não fazer o papaião. Sim, e eu fiz. E adiantou? Eu fiz mesmo assim. Ah, eu acho que sim. Sempre adianta, né? Mas foi graças a isso, porque eu nunca gostei do papaião, mas graças a isso, ele criou a Charlotte, que era aquela coisa maravilhosa, e mais uns três ou quatro, né? Sim, o Thelmo Travassos, um clássico Thelmo. Eu era fã do Thelmo. Eu também. Eu também. Tati, tudo vendo o que a gente fazia, acho que é mais, é aí que tá, é mais sutil, né, o negócio. A gente conhece um monte de Thelmo, né? Nossa. Sim, exato, exato. Não, e a Charlotte também era... A Charlotte era gênia, cara. Genial, porque é uma imagem que... Por que vocês falam era, como se eu estivesse morta? Eu não entendo isso. Os homens são assim. Maravilhosa. Eu achei que tinha voltado, eu achei que tinha voltado pra asseguar, Charlotte. Não, querido, faz tempo que não vejo as amigas de asseguar. Elas todas fizeram harmonização facial, eu não as reconheço mais. Ficaram diferentes, né? Elas ficaram iguais entre si, mas diferentes. Não, isso que é curioso, elas não ficaram diferentes, elas ficaram todas iguais. Era harmonização facial umas com as outras, na verdade. Isso, são todas a mesma pessoa agora. E tu tem encontrado o Odalger, Charlotte? Querido, que saudade, meu mestre, sem dúvida. Meu mestre. Sáxi. Te emprestou, aquele hobby de chambre de seda que eu sei. Nossa, ele tinha uma abertura maravilhosa, que tocava New York, New York. Uma música assim, é que só vi nessa abertura de programa. Elegantérrimo, ele falava elegantérrimo. Elegantérrimo. Eu sou elegantérrimo. A Pequê está reclamando dos stickers, eu tenho dois stickers dele. Eu tenho um sticker do Odalger Lazaro também. Vocês têm que me ajudar, eu preciso achar aquele programa que ele entrevista uma mulher, que ela está fazendo aniversário, e ela se veste, todo ano ela faz aniversário com um tema de um país. E ela se veste com as roupas do país e todos os convidados. Então, tem um vídeo que está todo mundo vestido de Costa Riquenho. Por isso que eu falo, cara, a genialidade é a realidade. Não tem jeito. É a realidade. Não tem como. Não tem como bater isso aí. E desde aquela época, ela só veio ladeira abaixo, a realidade, né? A gente está num momento agora. Não tem como concorrer, né? Não tem como concorrer. Não tem. Gente, quem mais a gente ria, a figura que a gente achava mais patética hoje, a figura grande do governo do Coiso, e nós não vamos nem falar o nome para ele não aparecer? É verdade. A gente fala três vezes e ele vem e puxa teu pé. Não, eu juro para vocês, eu juro para vocês, não caiu a minha ficha até hoje. Para mim ainda é uma piada de mau gosto que aconteceu em 2018. Sério, não caiu a ficha. Não consigo entender. Lembro do Enéas? Claro, claro. Mas isso começou no Enéas. Isso começou no Enéas. O Enéas fez 1% de votos, e o Enéas era um gênio perto desse que está aí. Sim. Vocês viram... Desculpa, fala. Não, não, eu ia dizer isso porque o Enéas era um... Cara, seria um absurdo o Enéas, mas a partir daquilo ali começam-nos a dizer assim, não, mas esse é um cara... Ele é médico, ele é inteligente, não sei o quê. E aí tu vai estendendo o limite do absurdo, né? Até que uma hora chega o Bolsonaro, aparece num CQC, num programa da Luciana Gimenez, não sei o quê. Ah, que horror, olha que horror esse cara, olha que horror esse cara. Daí alguém diz, mas tu sabe que eu também penso, assim? E aí vai indo, e aí vai indo, e quando tu vê aí, chegou, né? Daí alguém... Eu não sei se vocês leram um livro chamado Como Morrem as Democracias, ou Como as Democracias Morrem, nunca me lembro qual que é a ordem, sério. Como as Democracias Morrem. Seu problema não li. Como as Democracias Morrem. Tá. Ele explica... São dois pesquisadores, um deles até é jornalista, eu acho, dos Estados Unidos, e eles explicam como que a política dos Estados Unidos chegou no Trump, né? Que também tem um exemplo bem complexo lá, né? E aí ele vai falando de outras democracias que morreram, e literalmente contando essa história de como morrem as democracias. E ele sempre fala... Ele fala, claro, de vários pontos, né? Desse absurdo justificado, né? O absurdo vai se naturalizando e tal. E aí ele sempre... Ele fala dessa busca por um inimigo comum, e que alguém, algum democrata, cede e deixa acontecer. Assim, olha pro cara que é o absurdo e diz assim, não, não, mas vamos deixar esse cara aí se eleger, porque quando ele estiver eleito, a gente controla ele. Aí a gente faz o que a gente quer e ele fica só sendo um marionete. E aí se dá mal, porque é assim que acontece. Então alguém da democracia, que sabemos quem é, contra um inimigo comum, que também sabemos qual é, deixou essa barbaridade passar. Ele que abre a porta, né? Ele que abre a porta. E com a anuência da imprensa, né? Eu sempre, assim, eu vi isso acontecer, trabalhava dentro de uma redação, né? Quando o fenômeno Bolsonaro foi crescendo. E o papel do clickbait, assim, da necessidade de ganhar audiência, de trazer audiência pra dentro dos portais, né? Porque o Bolsonaro, no título, dava audiência. Então se queria fazer... Tudo que o Bolsonaro dava um espirro, virava, né? Agora, em março, agora, com as novidades em relação ao caso do Lula, né? Foi a primeira vez que o Lula começou a aparecer mais nas buscas de Google que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é algo constantemente buscado, né? Porque ele tá sempre falando uma merda, ele tá sempre aparecendo por um ou outro motivo. Ele é uma coisa... É um troço muito esquisito, né? E ele deu voz ao perdedor, ao recalcado, ao odiento, assim, as pessoas que são... Sabe? Pessoa de mal com a vida, assim, porque ele é assim. E ele deu voz pra essas pessoas. E as pessoas disseram, ah, olha só, esse cara aí tá certo, né? Enfim, existe uma parcela que é assim. Esse livro, Fê Cristo, eu tô lendo aqui, Como as Democracias Morrem, é do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Isso, muito obrigada. Por lembrar os nomes. Tinha esquecido. Vocês viram os deputados franceses falando que no Brasil, o pessoal, o governo sugeriu a cloroquina, a pessoa... E eles todos se mijando de rir. E eles têm cloroquina, e os caras... Quá, 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 quá. Não, mas o país, que eles não viram o vídeo do Baitaca, receitando, como é que é, o... O ozônio. Não, Baitaca, tomando um gole daquele negócio, que é criolina. Criolina? Não, creolina mata tudo. Aí ele mistura uma colher de creolina num meio litro d'água e ó, pá pra dentro. Grande baitaca. Esse eu não vi. Tem de tudo. Tem muitos tratamentos. É, exato. É, enfim, né. Eu quero saber qual é a ave do mês, Thelmo. Olá, tudo bom? Que saudade de vocês. É um ótimo. Meu nome é Thelmo Cravaços com T. T de Thelmo, né? K de Cravaços. A ave do mês são os tucanos azuis. Ou então os dragões de Komodo. Porque todo mundo sabe que os dinossauros no fundo eram aves, né? Exato. Vocês viram a notícia hoje? Quase mil fósseis foram empatriados pelo Brasil, da França. Isso é importante. Coisa boa. Notícia boa, né, Thelmo? Fósseis contrabandeados. Então já não é tão boa. Não, agora eles voltaram. Ah, tá. Aí só eu entendo, Thelmo, gente. É difícil, Thelmo. Obrigado, Luiz. Ah, coisa boa. Eles podem ficar fossilizando agora na sua terra, Natal. Isso. Ah, é verdade. A terra. Sou João do Polesne. A terra, vocês têm que ver lá, cara. É sério. Eu já fui para o Polesne. Eu já fui para o Polesne. Você tem que ir lá ver. O Polesne. Onde fica geograficamente precisamente o Polesne? Perceba. Você está olhando o mapa do Rio Grande do Sul. Você olha para o centro do estado. É ali. É o centro. É bem no meio. Bem no meio. Vai achar. Não seria o Fiofoque também. É bem no meio. Não, não, não. Não é o caso. Não é o caso. Está indo para Santa Maria. Um pouco antes de chegar em Santa Maria. Não sei quantos quilômetros. Mas acho que uns 50. 45. 45. Aí tem uma entrada direita dizendo São João do Polesne. Bem bolado. Então quando eu chegar em Santa Maria eu volto 45 quilômetros. Vai de ré. Isso. Boa. Agora a referência é antes vai ficar mais difícil. Mas oi, um. Hã? Diga. Agora que o Renato saiu do Grêmio hoje, né? Foi anunciada a saída. Eu vi. Tiraram a estátua da Hebe? Tiraram. Qual? Qual? Do Walter Mercado. Qual treinador que tu... Indique cinco treinadores que poderiam assumir o Grêmio? Eu vou procurar ser assim como é que diz? Heterogêneo. Vamos buscar de várias fontes. Então assim de pronto. Vadão é o nome primeiro que me vem à cabeça. Vadão. Bom nome. Mas o Vadão não morreu? Bom, então tira o Vadão. Não, eu não tenho certeza. Tá bom. Então bota o Zagalo. Zagalo. Não, o Zagalo tá muito velhinho, cara. Não, o Vadão morreu, viu? O Vadão não vai dar. Hélio dos Anjos. Então, a volta de Hélio dos Anjos. Jair Picerne. Nunca mais foi visto. Nunca mais. Depois do São Caetano. É Pintado. Pintado é um bom nome. Pintado. Lembra do Pintado? Roberto Cavallo. E finalmente, Nuno Leal Maia. Grande treinador. Ele treinou em malhação, acho, né? Ele treinou... Claro, treinador não falta, cara. Isso aí é... Cada vez que o treinador cai de um time, ou sai de um time, eu lembro dessa piada do Heron, cara. Quasei a lista dos treinadores. Quasei a lista dos treinadores mais absurdos pra assumir o... A bolinho. Mas o... Deixa eu dizer, eu até fui ver quais estavam vivos, né? Depois do que o Vadão já tá falecido. E o Nuno Leal Maia me parece que é um ex-jogador de futebol mesmo, hein? Até que... Ele chegou a treinar. É. Ele chegou a treinar o Vasco, eu acho. Olha aí, cara. Que loucura. Estou dizendo, ele treinou umas duas semanas o Vasco. Por isso que saiu o nome dele. Nuno Leal Maia, o bem-totado, o homem de tu, esse? Exatamente. Exatamente. Que estrelou esse clássico da pornochanchada quando a Fecris nem tinha sido feita ainda. É tu que sabe essas coisas, né, Arthur? Não, o Edu sabe também. Eu sei, eu vi esse filme. Ele passa o dia pesquisando isso. Ele passa o dia pesquisando como é o site aquele. Ah, eu li o Nuno Leal Maia, tudo. X o quê mesmo? O site aquele que tu fica pesquisando? X da Zefa, eu peço muito. Acho que tá um cara no Amazonas ali. Ainda existe o X da Zefa, cara? Ah, boa pergunta. Tempo. Boa pergunta. Pera aí, cara. Alô, produção. É só por tele-entrega na pandemia, Mauro. O Azefa é a tua prima lá de Santa Catarina. Essa é a Zeza. É a Zeza. É a Zeza. Essa é a Zeza, mas podia ser a Zefa também. A Zefa existe, aparentemente. Olha aqui. Tá bom, ó. Tá bom, Debora. Bom, no começo da pandemia, lá, quando a gente achou que, puta, esse negócio vai durar no mínimo até setembro, eu cheguei a pedir um negócio, um X da Zeza. Existe? Sim. Eu sou muito bom em previsão, né? Sou muito bom. O Arthur, eu percebi isso quando eu entrei na rádio. Eu sempre falo isso. É verdade. No The Borba Cast, eu vou falar, então, que é o... Quando eu cheguei, assim, eu disse, pô, deixa eu ver essa cantora aqui, a Adele, né? Essa cantora aqui, eu entrei em 2011, né? E o Arthur disse, pai, isso é uma porcaria, você não vai vingar. Ela, no ano seguinte... Não disse isso. Não disse isso. Eu disse. Não, isso aí não tem nada de mais. Eu disse que era uma porcaria. Isso aí é igual a tudo. Isso aí não vai dar nada. Não vai dar nada. E aí aconteceu o que aconteceu no mesmo ano, eu acho. A Adele ganha todos os prêmios da música mundial e o disco mais vendido e tudo mais. Com a música com voz e piano, deprê, assim, a música mais improvável do mundo. E a outra... Não, eu tenho uma outra província muito boa também, que foi quando apareceu a Ivete Sangalo. Verdade. E aí a Fekei estava no pré. Que eu era super fã da Daniela Mercury, né? Como continuo gostando dela e tal. E aí eu disse, com toda certeza, aquela que os anos de estrada me deram. Ah, quem nasceu para a Ivete Sangalo nunca chega a Daniela Mercury. Antes de eu terminar a frase, a Ivete Sangalo já tinha passado a Daniela Mercury. Ah, já era a rainha do Brasil. Eu sou bom de marketing. Sou bom de marketing. Tem um documentário muito bom sobre a história do Axé. Vocês viram já na Netflix? Eu vi, eu vi. Super bom esse documentário. Eu não vi, mas todo mundo fala que é muito bom. Meio chapa branca, mas é bom. Sim, sim, é chapa branca. Mas é bem feito, assim, traz algumas informações legais, assim, sobre aquilo tudo que a gente não acompanhou, né? Até porque, assim, eu não sou adepto do som, né? Ah, não, Mauro? Eu achei ruim, se tu vê. Não gosta de Axé. Tá brincando, cara. Com surpresa. Não, não, não. Agora meu mundo caiu, cara. Vai, os LP do Luiz Caldas que tu tem, eu tô vendo atrás de ti aqui naquela partilha. Eu achei tudo ali atrás, é. Mas o Heron, eu sei que tem os discos do Luiz Caldas, porque aquele ano que o Luiz Caldas lançou 12 discos, inclusive dois eram de metal. É verdade. Não que é verdade que eu tenho os discos, é verdade que ele lançou metal. E o Luiz Caldas agora tá fazendo umas coisas na internet, né? Não sei se vocês estão... Olha aí, Mauro parou de... Mauro. Ele entra com o Luiz Caldas e canta uma música. E canta música de outros caras e tal. E... Qualquer um, assim, música estrangeira, música nacional. E aí ele é um cara que tem uma... Ele tem uma estrada, né? Ele toca bem e tal. Mas... E aí às vezes fica bom, cara. Às vezes ele acerta ali o negócio, né? E outras vezes não dá na trave, assim. Mas é um cara que tem o seu valor, né? É, eu quando entrou o Axé lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, eu fiquei muito feliz porque nos livrou do sertanejo, que tava na época o auge. O Axé, no começo dos anos 90, foi uma espécie de legalidade do sertanejo. Olha a tese que eu vou desenvolver agora. Porque conseguiu adiar o golpe. Porque é perigoso essa tese. Conseguiu adiar o golpe. O golpe militar era pra ter acontecido em 1954. Aí o Getúlio se matou e empurrou o golpe. Aí o golpe era pra ter acontecido em 1961. Aí o Brizola fez aqui a legalidade e empurrou de novo. E aí aconteceu em 1964. O sertanejo era pra ter dominado o Brasil na década de 90. Mas aí veio o Axé e os pagodes seguraram um pouco. Agora... Agora perdeu o controle. Já das dez músicas mais tocadas do Brasil, 16 são sertanejos. Tá aí o golpe. Tá aí o golpe. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que é sempre alguém que diz que é o estado roqueiro do Brasil. Jura? A música mais bonita no Rio Grande do Sul é o sertanejo. Aliás, foi tema de um dos episódios, né, Debora? Tema não, né? Foi no finalzinho do episódio que tu perguntou se o rock gaúcho morreu. E isso gerou seis horas mais de conversa. O Mauro... Não, vou fazer uma perguntinha simples pra terminar. Só pra terminar. Mas a minha ideia era essa. Era lançar um tema que todo mundo dissesse assim... Ah, não, para. Isso aí não dá. E aí começaram a discutir. Não era isso. Eu não quero saber. Mas é um tema bom pra ser discutido, hein, cara. O rock gaúcho existe ou não existe? Não, o Arthur de Faria, acho que como pesquisador, pode nos dar uma boa visão, inclusive de fora, né? Um cara imparcial. Congelou. Congelou. A gente tá vendo que tá piscando, hein, cara? Não adianta tu congelar. Palhaço. Não, não me comprometa. Qual foi aquele ministro que disse há pouco tempo que o rock é música do diabo? O cara tá 40 anos atrasado. Não, não é o ministro, era um maestro que foi nomeado diretor da Funarte. Eu não sei se ele não é diretor da Funarte. Não, ele caiu e depois ele foi nomeado de novo. Não, a Regina Duarte, pra tu ver quão alucinado de direito ele era, que a Regina Duarte, quando entrou, achou que era um pouco demais. Não, não, não. Aí tu se passou, não, também. Aí tu se passou. Aí tirou o cara. Aí quando ela saiu, o cara voltou. Claro. Claro. Agora tá devido a malhação lá. Vocês sabiam que teve uma missa, estão ligados no Rony James Deal, né? Que faleceu há uns anos aí, há uns 10 anos, eu acho. Sim, que era uma missa. O sub do Ozzy, no Black Sabbath. Isso é maldade de tudo. O cara era um baita vocalista. Era. Tinha quase 1,55m. Teve uma missa em Porto Alegre pra ele. Acredita nisso? E ele foi o cara que criou isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Vocês lembram dos Osbournes? A série aquela, né? Com a família Osbourn. E aí... Cheryl! Exatamente. E aí tem uma cena... Bom, a série era maravilhosa, né? E aí teve uma cena em que é um show no dia, na véspera de Natal, assim, um show gigantesco do Ozzy. E aí o Ozzy chega naquele palco gigantesco, pouco antes de começar o show, porque não tinha passado som, né? E aí ele olha e tem um Papai Noel inflável no palco. E ele diz, o que que é isso? E o pessoal diz, é Natal. E ele diz, mas eu sou o príncipe das trevas, eu não posso cantar com o Papai Noel inflável no palco. Pra tu ver. Não se respeita mais nada, tio. Não. E aí, Deborba? Tu já tomou um negócio e eu tô vendo que tu tá meio devagar. Eu não sei se tu travou ou se... Não, tá dando umas travadas mesmo. Vocês também, às vezes, param e eu fico olhando, mas enfim. Ah, meu, o Mauro, ah, o Mauro, ah, velho. Não, o Mauro tá pensando por que que eu aceitei a ideia de fazer esse programa. É assim. Não, eu tô achando muito bom, cara. Nós podemos fazer disso uma série, em cada episódio, convidar mais um ex-colega. Aí, qual seria o próximo? Quem vocês acham que a gente poderia ser? Eu não sei. Eu sei que tu convidou... Quem será o próximo ex? Tu convidou o Enchausp? Tu convidou o Enchausp e o Enchausp não quis? Não, o Enchausp, ele... O Enchausp tá trabalhando pra RBS, né? E como ele... É, daí ele disse que tinha que ver se o pessoal via algum problema e tal. Não existe mais, gente. Não tem nada a ver com a rádio isso aí, né? Exato. Aí, nesse caso, seria o ex do Arthur, né? Se o Enchausp viesse. Quem é o próximo ex? É o ex do Arthur. Não, eu tenho falado muito com o Enchausp. E ele é uma maravilha porque ele disse que ele tá muito regenerado. Ah, antigamente, quando ele era brabo, irritado e sem paciência. Agora ele tá tranquilo. E aí tu puxa três assuntos que ele não gosta muito, ele já tá pronto da vida. Eu também tenho falado com ele e passado por isso. É outro Enchausp. Não, eu vou te contar. Não, é outro Enchausp. Eu nunca vi uma pessoa... Mas é, tá lá, tá lá, trabalhando loucamente como compositor de trilhas para a RMF. Tá rico, né? É, não, isso não sei, mas... Mas, enfim, tá... É uma possibilidade aí do Paulo. Tem outros que não sei se viriam também, né? Mas a gente pode tentar aí fazer uma... Quem não viria? Quem? Não, não era quem moro bom. Não era, vamos ver. Vamos ver. Sugere aí. Ah, por exemplo, o Féter não viria. Tu acha? Tu acha? Uma pessoa tão fácil, tão acessível. Ah, mas olha... Pessoa que jamais descumpriu alguma coisa prometida. Não, tu acha? Pode fazer o convite, daqui a pouco cola. Não, eu acho que ele vai dizer assim, ó... Se tu disser que o Arthur vai estar junto, então, eu acho que é mais fácil de... Não, ele vai dizer assim, ó... Claro, cara, mas... Cara, vamos fazer, cara. Só aqui! Guarda pra tua coleção que tu tem dessas respostas no teu WhatsApp. E aí, meia hora antes de começar, ele vai mandar uma mensagem e vai dizer assim... Pá, velho, olha só. Não vai dar. Passei na frente. É, tem que ir no casamento do Lu, não vou poder. Eu acho que vai ter assim, mas enfim... O KG. O KG vem. O KG vem. O KG vem. Mas... Eu falei com o KG... Eu combinei... Inclusive, eu combinei com ele de gravar um podcast. Claro, a ideia não era em grupo assim. Era eu e ele, né? Mas eu acho que... Ai, ai, porque ele é especial, né, gente? Ele é especial. Isso aí, Fê Cris. Isso aí, Fê Cris. Na época, eu não tava ainda fazendo, assim, uma coisa grupal. Não, é que o Mauro quer gravar com o KG com o pessoal da Ipanema, que é muito mais legal do que nós. É. Cara, outro dia eu tive uma... Eu pensei assim... Pá, vou fazer um programa pra falar sobre a Ipanema. Vou convidar... Travou o Mauro. Travou? Pra todos vocês, o Mauro travou? Mauro? Mauro. Pô, e foi a sua lista, Mauro? Pá, foi... Não! Ótimo! Eu, por mim... Mas a Kátia, por exemplo, eu já convidei pra fazer. Não, ô, Debora, é que tu travou e a gente não ouviu a lista. Entendeu? A gente não ouviu, tem nome. Voltou quando tava no último sobrenome. É a Silva. E aí... Bom, então aguardem, aguardem. Não, mas a Kátia tu convidou, ó. Não, a Kátia eu já convidei pra fazer podcast. Ela, na época, ela disse que não tava legal e tal, que tava meio enrolada e ficou... Passou, assim, né? Mas, enfim, eu acho que as pessoas também dependem muito do momento, assim, né? Mas acho legal fazer essa união, porque, cara, muita gente que trabalhou e que a gente é amigo e tal, é que tu pode misturar, né? Mistura alguém da Ipanema, que era da Ipanema, com alguém da Pop Rock, com... Enfim... Mas se tu fizer uma edição Ipanema e tu conseguir uns três, assim, quatro, vai ter gente chorando de emoção, assim, porque eu acho que é uma... Não, é. É que assim, é que rolou um... Eu dei uma entrevista pra Camila Diesel, que é lá do Correio, né? Da Guaíba... Super bom, boa a tua entrevista. E aí ela perguntou algumas coisas... É claro, ela falou um monte sobre a Ipanema e tal, e eu tá, fui falando ali, também por causa do... de que ela envelheceu junto com o público. E aí, claro, veio uma galera discutindo na sequência, né? Ah, tu foste... Eu acho que não, porque não sei o quê... Daí eu fiquei pensando, assim, cara, é complicado isso, né, Eron? É importante, mas é complicado. Sim. Mas seria interessante a gente sentar e discutir a Ipanema, assim, né? É. Tipo, o que que aconteceu? É que teve várias fases também, né? Teve a fase que o Eron tava lá, a fase do Ferla, a fase do Edu Santos, a fase da Kátia. Eu mesmo saí da Ipanema no meio do período em que ela existiu, né? Então, nos últimos tempos eu nem tava lá e tal, né? Mas eu acho que é uma discussão que cabe um dia a gente fazer, assim, de... Pelo menos pra, sei lá, trazer a importância da rádio, né? Ah, e não só isso, Mauro, tu também é um cara que tem registro, ou guarda de forma muito organizada, os registros, as memórias de tudo que é tempo, né? Tu tem muita coisa gravada, né? Tu tem aí contigo, né? Nessa sala que a gente tá vendo na live aí, tu tem um monte de coisa. E eu acho que uma hora essa coisa tem que... Eu acho que é legal, é justo de aparecer aí, porque as pessoas, elas certamente vão... Acho que vai ser um achado, assim, né? É um troço muito distante, os Ipanemicos, assim, eles existem, estão por aí. Estão por aí. Onde andam os Ipanemicos? Os caras caminhando por aí, né? Então, de repente, tu podia fazer isso em prova do Porto Alegre. Os que ainda conseguem caminhar. Os que ainda caminham, no caso. Mas tu sabe que tem uma playlist... Ainda bem que tu entendeu. Tem uma playlist no Spotify que alguém que era fã da Ipanema fez, que era músicas que tocavam na Ipanema, daí tem um ano, assim. Agora já não me lembro quais são. Vocês estão vendo que eu tô, assim, com metade das referências hoje. Só trago um pedaço da referência. Em qual taça você está? Eu tô na primeira. Na primeira. Ah, tá. Não, não. Ainda não. Não está com prejuízo sensorial ainda. Não, é o meu cérebro que realmente... Mas eu tô no terceiro turno de trabalho, então talvez seja isso. E aí... Que saudade de um terceiro turno de trabalho. Não é? Tu tá com quantos, Arthur? Mais ou menos? Por semana, uns três. Por semana. Vou te mandar uns... Ah, eu e o Arthur trabalhamos juntos. Manda jobs, hashtag manda jobs. Diretamente nós trabalhamos juntos também. Eu e o Arthur. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas aí tu ouve esse som do Spotify, essa playlist, tu ouve e fecha o olho e tu te transporta, assim, é impressionante, porque tu ouve as coisas mais diferentes que tocavam na Ipanema, Coisas que não tocavam em nenhum outro lugar, tipo, tem Rosa de Hiroshima nessa playlist. Eu me lembro que eu tava ouvindo a playlist e daqui a pouco começa Rosa de Hiroshima, deu... Não, realmente se tocava na Ipanema, né? Tocava tudo que era música na Ipanema. Isso é... Acho muito... Uma coisa que... Tocava o modelo de Ravel na Ipanema. Exato. Então... Com orquestra e com o Frank Sapa. Eram duas versões ainda que tocavam. É, era uma loucura. Mas, enfim, a gente aqui tem uma ligação pela pop rock, na verdade, né? Então, eu acho que a gente pode falar um pouco mais da pop rock, assim, do próprio cafezinho, né? É claro, o livro trouxe várias coisas, assim. Tem algumas coisas que eu... Que tu... Ele vai listar, ele vai listar agora. Eu ia ter que corrigir. Ah, tá, tá, voltou, voltou. Entendemos. Que tem uma... Não, é que tem muita coisa que dá no livro que depois as pessoas dizem, não, mas aquilo ali teve um outro detalhe, assim, assado, entendeu? E é interessante isso porque eu achava que tinha a lembrança bem clara, assim, né? Não, foi assim que aconteceu. Aí eu fui lá e escrevi. Por exemplo, a demissão do Jimmy, né? Que foi a briga do Jimmy Joe com o Arthur de Faria, ainda antes de ser pop rock e tal, no tempo da felusa. O Jimmy me ligou e disse, tá bom o livro, tá bom o livro. Só que quando tu me demitiu ali, tinha também um problema de custo, não sei o que, que tu tinha que escolher um jornalista, porque tinha dois. E aí tu escolheu eu, por causa da briga com o Arthur, eu digo, pá, de fato, faltou essa informação, né? Porque eu só contei que ele brigou com o Arthur e eu demiti o Jimmy porque achei que ele foi muito... Como direi, violento contra o Arthur e o Arthur. Comunicação muito violenta. Pior é que a gente acabou amigo, o Jimmy e eu, né? Quer dizer, a gente era já amigo nessa época, daí teve esse estranhamento aí e tal. E depois a gente acabou tocando muitos anos e ainda hoje, de vez em quando. Antigamente, quando tinha aquele negócio, chamava show e a gente fazia com o Wander. Wander, ambos tocamos, viemos tocando há muito tempo com o Wander. Mas foi isso, Mauro Bárbara, tu nos anunciou na sexta-feira que ia ter que cortar uma das duas pessoas porque ia ter que fazer redução de custos e ia ficar só com o jornalismo. E aí eu passei o final de semana quieto na minha, deprimido, pensando, né? E o Jimmy, em vez de fazer isso, te ligou pra me detonar. Daí chegou na segunda-feira, tu tomou a decisão, tu demitiu o Jimmy. É verdade. Mas sabe que... Não faça do seu argumento uma arma, a vítima pode ser você. É, mas foi muito legal quando o Jimmy voltou no cafezinho, né? Um dia pra dar entrevista e o próprio Arthur veio me falar, ó, o Jimmy quer vir no programa e tal, o que que tu acha? Eu disse, não, por mim não tem problema. Foi tu e ele que entraram em atrito na época. Mas aí, tá, daí o Jimmy veio e foi muito legal porque ele disse, pai, eu precisava voltar aqui, precisava falar contigo, né? Tipo, passou aquilo, né, cara? E foi um dia muito legal, assim, são essas coisas que valem a pena, assim, né? Mauro consegue demitir as pessoas e manter relações, né? É um troço... Nem todas. Não, mas a maioria das pessoas... Melhor que isso, cara. Aceita bem a demissão. A cena mais surreal da minha vida foi nós no... Como é que chama? No fórum de canoas, eu processando a rádio e eu moro lá e a gente entra pra audiência e senta um do lado do outro e a juíza diz, não, vocês são parte contrária, vocês têm que sentar com a unha na frente do outro. O que que vocês querem do lado do outro? Tudo bem que eu não pedi nenhum absurdo, né? Mas o... E aí a gente fez a foto lá, os dois. E aí o Mauro disse, eu falo, ô Arthur, nós estamos nos vendo muito pouco, nós temos que nos encontrar fora dos tribunais. Não, mas isso é verdade, cara, porque, assim, a gente teve muitos problemas, né, na empresa e muitas coisas realmente foram feitas erradas, então aquilo que era justo, né, que o cara disse, não, teve um erro assim assado lá no passado e o cara tá reivindicando, faz parte, né, é um acerto de contas, né, mas nem todas são assim, né, tem umas coisas que foram mais traumáticas e tal, mas no caso do Arthur e outras também, porque, assim, não é. Pois não? É sempre um momento muito chave, né? É. É. É acreditável. Eu acho que ele tá fazendo de praia. É acreditável mesmo, Mauro. Tu travou... Tu trava sempre no auge da frase, Mauro. É uma... Isso aí tu estudou em neurolinguística, fala a verdade. Tu fez um curso de neurolinguística. E o segredo mesmo é o seguinte. Bom, o pior é que agora eu não sei o que que eu falei e o que que eu não falei. E não tá gravado. A mensagem tá dada. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a situação que a Pop Rock viveu e que eu tentei colocar ali no livro e que eu tinha escrito, inclusive, muito... Era muito mais sério tudo aquilo. Eu resolvi cortar mais da metade, porque senão é assim uma choradeira só, né? E aí eu disse, cara, não, isso não dá. Mas era... Mas tinha... Era muito mais grave, né? O que aconteceu com a rádio, assim, como empresa, né? O fato dela ficar sem o proprietário, porque houve uma briga jurídica pela posse da rádio, ela não tinha documentos, a gente ficou... Cara, foi o... Ela só não saiu do ar, tá? Não saiu do ar porque a gente disse, não, vamos deixar no ar. Vamos pelo menos deixar no ar. Porque teve casos, por exemplo, do Oliver. O Oliver sumiu... O Oliver saiu, ele não foi demitido. Ele não pediu demitir, não fez nada. Ele simplesmente saiu. Não, não, não. O Oliver não faria. Ele só parou. Ele parou. Ele só parou. Olha, vou dizer pra vocês, cara, faz muito pouco tempo que um dia me chama a pessoa lá da contabilidade e diz, mas esse rapaz aqui, ele saiu faz anos e ele não recebeu rescisão, ele não assinou nada, ele não fez nada. E, claro, que ele não tá recebendo, né? Mas eu disse, tá, não, vou ligar pra ele. Aí eu disse, Oliver, dá uma passada aqui, cara, porque tu tem que assinar tua rescisão, tu tem que receber tua rescisão. Meu Deus. E ele ainda não foi. Aí na segunda vez, na segunda vez que eu liguei, eu disse, cara, tu tem que fazer isso pra formalizar tua saída e também porque tu vai receber um dinheiro, tu tá entendendo, tu vai receber um dinheiro porque tu não recebeu. Aí ele, ah, tá. Aí ele foi lá, assinou tudo e recebeu a rescisão. Cara, as coisas são doidas, assim, né? Será que o Oliver já não tomou a primeira dose, não é um dos que tá faltando voltar pra tomar a segunda dose? Porque eu não entendo esses caras, sério. Os caras que foram tomar a primeira e não voltaram, não voltaram. Eu não consegui. O que aconteceu nesse meio tempo, né? É, assim, é... O que? Segunda? Ah! Segunda? Ah! Não, o Oliver pode ser o cara da Mega Sena, né? Que perdeu 162. Com certeza! É a típica coisa que ele faria. Hoje está o Oliver. Agora, uma coisa que segurou muito, a coisa que, mesmo nos piores momentos, nas fases, assim, mais desgraçadas, tinha algum momento em que a gente parava, olhava aquilo e ria, né? Sim. Porque era tão surreal que tinha que rir. Que tinha que rir. Eu me lembro, assim, na minha primeira passagem na rádio, em 2011, ali, eu não fui contratado, né? Eu só fazia o cafezinho, eu era pessoa jurídica, né? Mas eu me lembro que a gente saiu de Porto Alegre e foi pra Ubra, de volta, né? E quando a gente chegou lá, a gente meio que não tinha lugar. Então, ah! Eu lembro que pegaram uma sala de aula da Ubra pra ser onde já era a produção. Não era o escritório de produção, era uma sala de aula da Ubra. E o Ramiro fumava na sala. Cara, era um troço, assim, muito descabido. E o estúdio era o estúdio de vidro, lá no prédio 11. No prédio 11, é, no Saguão, ali. Isso, no Saguão. E eu lembro disso, que era tudo longe. Eu nunca fui na sala do Mauro. Eu não sei onde é que era a sala do Mauro. Porque era lá em cima. Era na parte de cima, lá, que é onde tinha uma sala. É, era que a gente ficava espalhado pela Ubra. Cada um... A sala do Mauro era na Lucas e Oliveira. É. É isso. Mas olha só, na época que a gente estava ali no prédio 11, aconteceram coisas incríveis. Ali foi o momento mais grave, né? Porque a gente tinha... Foi o meu momento. ...saído de Porto Alegre, porque a Ubra teve que entregar aquele prédio para o governo federal, né? No caso de impostos e tal. Aí a gente voltou para Porto Alegre. O nosso estúdio já estava sendo ocupado por outras áreas da universidade. Então a gente montou um estúdio ali, num lugar que não tinha uma boa acústica, não tinha nada. A gente tinha um fio que saía pelo saguão do prédio 11, entrava pelo corredor do prédio e ligava lá. Caramba, esqueci do fio! Era uma gambiarra! Era um fio puxado no meio da grama, é verdade! Porque ali não era o lugar para... E aí o guarda, cara, num fim de semana, os guardinhas tinham, inclusive, a boa intenção de fiscalizar, ver se alguém esqueceu uma luz acesa, uma porta aberta, algo assim. Ele fazendo a ronda lá, ele viu aquele fio na tomada e disse, mas quer deixar esse fio na tomada aqui? Tirou o fio da tomada. E aí... Desligou a rádio. Desligou a rádio. E aí parou a rádio, e aí começou o telefonema, parou a rádio, parou a rádio, não sei o quê. Daí vai... Não, a primeira coisa que a gente pensa é o transmissor, né? Saiu do ar o transmissor. Daí o cara lá do transmissor, o Brasil, não, aqui está tudo certo. Ué, mas então é no estúdio. Aí chegamos lá no estúdio, tudo apagado. Digo, queimou? Mas como queimou? Queimou só o equipamento da rádio? Cara, foi horas e horas de tentativa, até que alguém disse, ah, olha aqui, ó, tiraram o fio da tomada. Desligaram, realmente desligaram a rádio, né? A gente tinha que rir, né, cara? E aí, e essa rádio estava competindo com a Atlântida, com o pretinho básico. Pô. Esse era o plano. Esse era o plano. Não, era gauleses irredutíveis, cara. Era gauleses irredutíveis. Sem dúvida nenhuma. Eu achava muito, a Fecris eu acho que fez a madrugada, não sei se todo mundo fez a madrugada, mas eu achava impressionante que a rádio mesmo, nessas condições, tinha programação o tempo inteiro, né? Era, tinha gente na madrugada, tinha gente de manhã cedo, tinha gente de noite, tinha gente, enfim. Não que devesse ter, né? Porque não foi sentido, a gente entrava no ar às 5 da manhã. Era um absurdo. Tadeu Malta, culpa do Tadeu Malta que fez a gente entrar no ar às 5 da manhã. Eu, o Berroque, o Oliver e o Bives. E daí, assim, numa época, gente, que assim, a gente tava quase sempre virado, a gente chegava quase sempre virado pra fazer às 5 da manhã. Surpreendente, Fecris. Não imaginava. Que surpresa, não. É, que surpresa. Ah, daí assim, ó. Hã? E saiam do beco? Sim, a gente saia do beco. A primeira vez que eu entrei no ar, na rádio, foi, eu não fazia, eu não era locutora, né? Eu fazia os programas da TV. Eu fui contratada pra fazer os programas da TV. Daí, um dia, eu tô... Eu tava lá, de tarde, na rádio, assim, aí o Tadeu Malta disse assim, ah, eu queria que tu fizesse, eu fazia uns vídeos, não sei se vocês se lembram disso, tem no YouTube ainda, uns vídeos que a gente fazia de dia na rádio, assim, pra mostrar os bastidores da rádio. Uns vídeos aí, a gente botava no YouTube. E aí, o Tadeu me chamou e disse assim, ah, queria que tu mostrasse o programa da madrugada, o P de Pepino. Então, tu tem como vir de noite aí, gravar um dia? Daí, eu falei, aham, claro, posso vir. E nunca mais saiu, é a mesma caverna do dragão. Aí, o que que eu fiz? Eu fui na festa do aniversário do Ocidente. Porque era aquelas festas, não sei se era festa do aniversário do Ocidente ou se era do Cine Esquema Novo, que era uma festa bem famosa. É, mas não dá pra faltar, né? Não dá pra faltar. E aí, era uma festa que não dava pra faltar. Daí, eu fui, e aí eu e a minha amiga Nalu, que acho que todos vocês conhecem, a gente saiu da festa. Aí eu, tá, Nalu, vamos lá comigo na rádio, porque eu tenho que fazer essas imagens e tal, tem que gravar os guris e depois a gente vai embora e volta pra festa e tal. Tá, beleza. Daí, a gente foi pra lá. Pá, que plano ruim. Bom, bom plano. Aí, a gente foi pra lá, pra rádio, né? Daí, só quero o Bives e o Oliver da noite, né? Naquele, temos no Tio Berroque junto. Aí, a gente fez, né? Daí, claro, aí a gente falou, aí os guris abriram o microfone, daí ficaram fazendo piada com a gente e tal. Daí, tá, daí, enfim, fiz o vídeo, voltei pra festa. No dia seguinte, cheguei na rádio, sei lá, nove da manhã, que era o horário que eu começava, já ainda, né? Num estado, assim, daqueles. Aí, o Tadeu me chama na sala dele e diz assim, ah, Ficris, gostei muito de ti no ar, por que que tu não faz o programa junto com os guris de noite? Daí, eu comecei a fazer um horário muito maluco que eu entrava de manhã na rádio pra fazer essas coisas que eu fazia do vídeo, dirigia os programas da TV e tal, e ficava até no fim da tarde. Daí, eu ia pra faculdade, fazia as minhas cadeiras da noite, voltava depois da faculdade pra rádio, ficava até as duas da manhã, eu acho que era o programa, ia pra casa, dormia, ia pra rádio de manhã de novo, e aí, depois, começou às cinco da manhã, daí fazia das cinco da manhã até as seis da tarde na rádio, depois ia pra faculdade, fazia aula, voltava. Rotina tranquila. Ia pra noite, fazia, né? Porque não ia parar. A tua casa, tu via de vez em quando. Mas era muito legal. Era muito legal. Mas me destruí, né? Tragam comigo os estragos da noite, como dizem. Mas a rádio me fez ter grandes momentos, como, por exemplo, começar a acompanhar o Arthur de Faria nos shows, eu fui em muito show do Arthur. Aí eu achava aquilo tão legal, naquela época que tinha show, não sei se tu lembra, Arthur. Lembro. Show naquele negócio que as pessoas estavam no mesmo lugar que a gente? Às vezes não estavam, às vezes não tinha, mas às vezes não estavam. No show do Arthur nem sempre estavam. Exatamente, exatamente. Mas isso é aquela coisa que eu sempre digo, né? Faça como você faz quando aquele seu amigo lhe convida para um show. Fique em casa. Isso. Fique em casa. Não, eu também, eu ganhei por causa da rádio, eu fui trabalhar com o Heron Dal Molim depois que eu saí da rádio. Eu fiquei trabalhando um tempo com o Heron Dal Molim, na peça do Heron. Claro, não no palco, né, gente? Porque não tem esse talento. Teve uma viagem, teve uma viagem com o frio do cão para onde era aquilo? Santo Ângelo? Sei lá onde é que foi que a gente foi, lembra? A gente foi em Santo Ângelo, aham. E é porque é umas 15 horas de viagem, mais ou menos. Cara, um gelo e o carro era um daqueles, um palio que tinha um troço chamado Air Off. Lembra disso? Que é o carro, o ar-condicionado do carro estava escrito Air Off. Ou seja, fecha a entrada de ar. Era isso. E não funcionava. Então tinha a piada, desliga o Air Off. E a gente ia no carro, era um carrinho pequeno, era o Heron, o Celso, eu e o Oliver, né? Isso. Nos quatro, no carro, indo para... Puta que pariu, fazer a... Levando arte. Levando cultura. É, depois dizem que teatro não dá dinheiro. agora eu lembrei, foi em Cruz Alta, inclusive, deu muita gente, surpreendentemente, tu lembra que tinha uma fila? Eu lembro. Não, mas teve várias vezes, no interior dava muita gente. Aqui em Porto Alegre também a gente fez uma temporada na Casa de Cultura, tu te lembra? Uns dois ou três espetáculos na Casa de Cultura. Eu também, eu lembro, o Arthur estava lá, inclusive, eu lembro. Bah, eu nunca vi Papael e o Ataque dos Clones, né? Papael e o Ataque dos Clones. Mas não foi por falta de convite, eu te convidava, Edu, e tu dizia, Bah, eu não vou, eu não vou. E aí vai, mas eu não vou. Eu fiz isso mesmo, não, eu não me reconheço fazendo isso. e era muito bom, eu assisti, claro, eu assisti 952 vezes a peça, e eu ainda ria no final, ainda tinha algumas peças que eu continuava rindo, até a última vez, eu continuava rindo. Que louco. Ah, Charlotte era maravilhosa na peça. E outra coisa muito boa também, que a gente pode lembrar, era o programa de auditório que o Irão Dalmeolin fez, no qual eu participei. Corcel 73. O programa de auditório, que tinha inclusive uma bailarina, que vinha voluntariamente, isso, de Santa Cruz, de Santa Cruz, uma vez por semana. É? Procura no YouTube, tá tudo no YouTube, isso aí, Corcel 73, cara, a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. E tem, e tem gente, bom, pra tu ter uma ideia, quem é que foi, eu acho que foi o Quindim, as pessoas mais malucas, inusitadas, se encontrava e dizia, ah, eu assisti, eu assisti, era tu, então, né? Mas era na TV, era na Band, né? Era na Band, mas olha o detalhe, era na Band de madrugada, sem horário, a gente tinha que entrar no ar, a gravação, gravava durante a semana, mas entrava no ar depois do canal livre, e o canal livre, às vezes, termina meia-noite e meia, às vezes é uma e meia, às vezes é 15 para as duas, não tem horário, então, o sujeito para poder assistir aquele troço, ele tinha que ficar assistindo o canal livre, que é um público completamente diferente da proposta do programa, que é uma palhaçada. Já achei, já achei no YouTube aqui, claro, já tem tudo, e tem, tu com um vasto cabelo, inclusive, assim, em 2012, aqui é de 2012, os vídeos, eu não sei se é dessa época, né? É dessa época. E o Eron, e o Eron, depois disso tudo, ainda morou em Cachoeira do Sul, né, que era a minha teta. Cachoeira do Sul, é verdade, nos encontramos lá, inclusive. Nos encontramos lá, fui na rádio lá, onde o Eron fazia o programa, dei entrevista no programa do Eron, gravamos lá, o bate-papo para o podcast, que está nos arquivos do podcast, e eu nunca imaginei, cara, que o Eron fosse morar em Cachoeira. Nem eu. E como é que foi a tua passagem por Cachoeira, Eron? Cara, foi uma proposta de trabalho, sensacional, foi um período legal, apesar de não ter sido muito longo, foi um ano e meio, mais ou menos, depois eu fui para Torres, ainda por cima, e voltei para Cachoeira de novo, depois. Ou seja, total de uns dois anos. Começou muito bem, depois deu problema e tal, enfim, aí rolo. É a rádio fã? Isso, isso. O Mr. P também teve, não? Mas ele não chegou a ir para lá, eu acho. Não, ele fazia de canoas, isso. Qual foi o máximo de tempo que tu ficou no mesmo lugar, Eron? Quatro anos. É muito, cara. Quatro anos, cara. É muito. Pá, que tempão. Mas casamento eu fiquei dez. Ainda é esse o recorde, então, Eron. Ó, tá vendo? Tá, e a faixa etária, como é que anda a faixa etária? Não, agora, nesse momento, não anda. Sem faixa etária. Não tem faixa etária. Eu não tenho tipo, eu tenho desespero. Eu não tenho tipo, eu tenho desespero. Não, tu sabe que essa fase já passou, a pandemia, ela já fez esse negócio, vai anestesiando o cara, entendeu? O primeiro que tu já quer é ficar vivo. Segundo, tu quer qualquer um lá em cima no lugar do que tá aí. Qualquer um, pode ser, acha na rua alguém ali, o cara que passar agora, tu vai ser melhor que o que tá lá, certo? Claro, claro. Então, tu vai revendo conceitos, entendeu? E a faixa etária, que faixa etária, mas agora tem pelo menos, já estão vacinando 60 a mais, né? Então, já pode começar a pensar com esse critério, né? Não, teve um amigo meu que levou o pai dele pra vacinar em Santa Cruz do Sul, o Zé Renato, e ele me contou, cara, eu passei uma vergonha, o que que houve? Eu fui levar o meu pai pra vacinar nós dois dentro do carro, né? E aí a enfermeira chegou e perguntou quem, pra quem é a vacina? É a vida, né, cara? Não, mas ele não aproveitou e dizia pros dois, né? Não, mas aí ele deixou o pai dele mal, né? Eu, sinceramente, eu nem sei, não consigo mais imaginar como é que é o mundo, como é que vai ser o mundo, eu não consigo olhar pra frente e ver essa coisa passando, assim, sabe? E voltar ao normal. Assim, o ser humano vai melhorar? Não vai melhorar, né? Não vai acontecer nada disso, né? Não vai acontecer nada, né? Mas tu tá em casa recluso, assim? Não porque eu trabalho, eu trabalho na rádio Encanto FM, eu tô encantado, né? Aliás, o Cristo tá fazendo um sucesso. o Cristo, né? O Cristo, ah, é tua culpa, então, foi tu que fez isso, então, Haroldo. Mas tu vai dizer que tu pode dizer que tu mora na terra do Cristo Redentor, do maior Cristo, né? Vou fazer uma propaganda pra vocês, é uma cidade, a região toda, mas especificamente encantada, é sensacional, cara. Eu fui, duas vezes jurado no festival aí, Encantado, e eu achei a cidade bem legalzinha. Canto da Lagoa, não é? É, exatamente, a gente chamava na intimidade de nice to meet you. Vocês sabem por que que se chama Encantado a cidade? Não. Não sabem, né? Não. É uma lenda indígena, porque aqui tem arroio do meio, aqui perto, é uma terra de alemão, aqui perto do Lajeado, Estrela, essa região toda, Do Vale do Taquari. E é o arroio aqui, o rio chamado Arroio Encantado, porque um dos chefes que vivia aqui da aldeia, viu um espírito sair do rio ali e achou que o arroio era encantado, e virou arroio encantado, tiraram o arroio e virou encantado. Essa é a origem do nosso. E Capão da Canoa, tu sabe? 22 mil pessoas, segundo estatísticas do Wikipedia, a melhor fonte para qualquer coisa. Assim, é sensacional por vários motivos, tem muita indústria, tem muita cidade próxima, muito município, então a coisa circula e é bacana, é muito bem feita, a cidade é fantástica para morar mesmo. É aquela cidade que não tem pobre, né? Isso é uma coisa assim, pobre até tem, mas fome não tem. Sim, pois é. Logo que eu cheguei aqui, entre as coisas que a gente queria fazer na rádio, bababá, e dei ideia, não, fazer uma, arrecadar uma campanha aí para doações, essas coisas, enfim, doar para a pobreza, e aí me chamam, não, tudo bem, beleza, para enchente, por exemplo, que acontece, utensílios, mas comida não fazemos, porque não tem, não tem pobreza. E diz uma coisa, da onde tu mora, tu vê o Cristo, sim, ele é muito grande mesmo. Da minha sacada, cara. É mesmo? Aham. Essa obra aí foi ideia de um padre, aqui da cidade. O cara se reuniu, inclusive, com doações voluntárias, de toda a comunidade, tem muito empresário, aí chega da grana, dando alta grana para fazer, e vai reverter, já está revertendo. Eu achei que era ideia de um pai de santo. Não, que às vezes do prefeito, né? De um budista? Não, podia ser do prefeito. É, claro. Mas tu sabe que eu recebi, de dois diferentes amigos argentinos, a notícia, porque foi notícia lá na Argentina, esse Cristo. Foi notícia no mundo todo, foi notícia nos Estados Unidos. É que a história de ser maior ou menor, eu, sinceramente, não acho que... Não importa o tamanho para tiram. É, o que importa é o tamanho do Cristo. O que importa é o milagre que ele faz. Exato, boa. Como diria Paula Toller, né? Garotos se preocupam com quantidade e tamanho, né? Eu estava me referindo ao artista, o nome dele é Ceará, ele é conhecido como Ceará, é um cara justamente... Da onde ele é, Arthur? Adivinha de onde ele é, Arthur? É... De Florianópolis. Não, é do Ceará, cara. Ele é do Ceará. E o cara... Porque estátua, basta ver o Renato... O culpado de Washington, então, me enganou esse tempo todo. Onde eu queria chegar é que estátua é uma coisa complicada. Vocês veem a estátua do Fernandão, estátua do Renato, tanta estátua por aí. E em Bá, cara, é difícil. E esse aí... A da Elis Regina, tu já viu a da Elis Regina em Porto Alegre? Ah, sim. Aquele da usina do gasômetro? É, coitado da Elis Regina. Não, e o cara para fazer igualzinho o Cristo também, né? Pois é, e está parecido, Arthur. Está parecido, né? É, as fotos parecem... Ficou muito parecido. Ficou bem o jeito, né? Bem o jeito. Parece que eu estou vendo. Falando em Elis Regina, o teu livro é um best-seller, né? Por quantos exemplares já vendeu? Bá, Mauro Borba, não sei direito, mas assim, 8 mil, 9 mil, uma coisa assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. O livro, e o livro é mais caro que disco, né? E o livro nunca para de vender, ao contrário dos meus discos que não começam nunca a vender. Então, eu ganho... Já lança parado, né? Já lança. Ah, por isso que agora a gente nem vende mais. Nem faz negócio de vender. Bota lá no Spotify, ganha 0,003 centavos por play. Então, ótimo. É, e o livro, o tempo todo, cara. De 3 em 3 meses, eu recebo dinheiro porque o livro nunca parou de vender. E agora eu estou... Livro físico ou digital? As duas coisas. Ah, boa. Sabe que o mercado de livros cresceu 30% ano passado, né? No Brasil. Pandemia, né? É, por causa da pandemia. Eu mesmo, o ano passado, eu li mais do que eu li na minha vida inteira. Assim, não mais do que eu li na minha vida inteira, mas foi o ano em que eu mais li foi no ano passado. E esse ano também estou lendo muito e comprando muito livro. Eu compro pela estante virtual. Você que compra livro, amigo, compre pela estante virtual e compre das livrarias pequenas ou das editoras, né? Porque as livrarias... Elas estão se fudendo, né? As livrarias pequenas por causa da concorrência, porque as editoras podem botar os livros muito mais baratos. Então, estou procurando na estante virtual que vai ter sempre o preço mais barato e sempre vai ter de uma livraria pequena. E eu estou terminando... Como é que faz para comprar o teu livro virtual? Como é que acessa? Como é que compra? Ambos os casos, tanto virtual como físico, entregam na tua casa. Arquipelagoeditorial.org ou na estante virtual em qualquer livraria. Chama Elis, uma biografia musical. E eu estou terminando agora uma biografia musical do Lupicínio, que é o meu doutorado também. No site livrariaarquipelago.com.br, frete grátis e está R$ 39,90. Viu? Desconto de 10 pila nesse momento. Com frete grátis. Eu até ia te dizer, Arthur, porque, pô, Elis, né? Uma biografia da Elis parece uma coisa assim, tipo, sei lá, que já... Poderia ter sido feita tantas e tantas vezes, mas por que exatamente assim? Tu decidiu fazer, foi te encomendado fazer, a tua é a que mais vende, a tua é a melhor, como é que é a tua biografia musical da Elis? Tem três, né? Tem o Furacão Elis, que saiu logo depois que a Elis morreu, tem o Nada Será Como Antes do Júlio Maria e tem a minha, Elis, uma biografia musical. São muito diferentes, né? Muito diferentes. Não sei os números das outras. Acho que o Furacão Elis, certamente, é o que mais vendeu. Certamente. Até pelo tempo, pelo acumulado e tal. Então é um podcast também, né? Ah, e eu fiz um podcast também, chamado Elis, uma biografia musical, onde cada episódio eu não leio, mas eu conto o que tem em cada capítulo. É verdade. E tem em todas as plataformas. Não, isso aí é a minha vida inteira, né? Pesquisando isso. A Elis ouvindo desde que eu nasci, né? E aí... Eu estou sempre pesquisando a história da música de Porto Alegre, né? Então eu estou sempre escrevendo sobre isso. E aí eu tinha na época, isso foi 2014, que eu procurei a editora, eu tinha já umas duas mil páginas escritas e queria lançar um livrão em dois volumes e tal. E aí o título, o editor me convenceu, não, vamos lançar capítulo por capítulo. Cada capítulo independente, um livro independente. E aí a gente começou pelo que a gente achou que ia dar mais pé, que tinha mais viabilidade, que era a Elis. E aí, efetivamente, ele estava certo. Então agora saiu o Lupicínio, depois eu vou fazer o Radamés em Atali, e sai o primeiro volume da história da música de Porto Alegre, aí um geralzão. Daqui a pouco tu já está te estudando, de tanto tempo que tu está estudando a música de Porto Alegre, não é? É, é. Vai estudar a ti mesmo. Eu corto no ano 2000, né? Porque depois é muito perto. Tudo que eu falo, eu corto no ano 2000. Vocês lembram do ano 2000? Que idade tu tinha no ano 2000, Fernanda? 14 anos. Ah, já era gente. E tu, Edu? Eu tinha 15. Eu sou de 85, a Fecris já é de 85. É, mas a Fecris é mulher, né? Então, com 14 anos, ela era gente. Tu, com 15, não era ainda, né? Não, eu estava comendo areia ainda. Eu, com 14 anos, já ouvia vocês, inclusive. Sim. Isso é impressionante, né, cara? Eu criei uma filha, né? A Maria Antônia está com 22 anos. Bah. É impressionante como... 22 anos? Não, é muito louco isso. A Toti foi assim, ó... Não, e está trabalhando já, psicóloga. Mas nunca esqueceu as ferramentas gerais. Nunca esqueceu as ferramentas gerais, Heron Domingo. Nem a ti. A Toti devia ter uns 6 anos por aí, a gente indo para uma festa da rádio, todo mundo na van. E aí, nós passando pela... pela... Voluntários da Pátria. E aí, o Heron, muito sério, né? O Heron sempre se deu muito bem com ela. Assim como a Fecris e o Edu também, só em épocas diferentes. E aí, o Heron aponta para ela e diz, olha, Toti, aqui que ficam as ferramentas gerais. E ela olha para ele... Ela olha para ele com aquele ar de ar de ar. E responde, ah, informação para a vida. E foi. Sabe até hoje onde é? Claro. Eu me lembro que uma vez o Arthur... Eu tinha que me agradecer. Exato. Eu me lembro que o Arthur, uma vez, foi dar uma entrevista lá na FAMEX, a gente fez um documentário sobre rádio. E aí, foram várias pessoas da entrevista. O Arthur foi uma das pessoas. E foi a Toti junto. E aí, eu nunca vou me esquecer do toque do celular, que o Arthur mostrava o toque do celular, que era um rap. Que era a Toti cantando um rap. É verdade. Era... Pai, atende o telefone! Pai, atende o telefone! Pai, atende o telefone! Era muito bom. Tinha esquecido disso, é verdade. É, o Mauro dormiu? O Mauro tá horas dormindo. O Mauro tá olhando um jogo... Tá olhando um videotape de um jogo da terceira divisão ali, que tá mais legal. O Mauro... Só o copinho. O copo parou de subir, eu acho que dormiu, né? Ele tá de fone, mas ele tá na gaúcha. Já terminei a taça aqui. E é isso. Mas... E o Lula, hein, Tia? Vai! Agora sim! E o Lula, hein? Hoje eu li alguém e colocou no Twitter assim, bom, o candidato de centro já tem, agora tem que ver a esquerda, né? É, é... É, Brasil, mas é isso aí. Mas eu queria até lembrar quem tá... Nós, todos aqui, porque a gente falou vários temas, várias notícias do dia, coisas, né? E esse podcast deve estar entrando quem tá ouvindo no... Sei lá, em maio, metade de maio, talvez, né, Deborba? Então, isso é... Se existe o mundo, então, se você está nos ouvindo, é porque o mundo resistiu. Obrigada. Exatamente. Então, a gente tá gravando na... E dia 15 de abril é o dia que a gente tá gravando de 2021. Isso. Qual é a notícia do Lula? Contextualiza pra gente aí. Vamos lá. A notícia do... É que o STF manteve a decisão do Fachin de anular os processos do Lula na Lava Jato, né? Que foi uma... Que é onde... Suspeição do Moro. Não é... Não é... Não é da suspeição do Moro, né? É porque são... Foram duas coisas diferentes, né? Teve um... Um julgamento... O Edson Fachin determinou a anulação um dia antes, eu acho, ou dois dias antes, inclusive, do julgamento da suspeição do Moro. E... E hoje, então, o... O STF, o pleno, decidiu, então, que a... Que mantinha a decisão do Edson Fachin. Então, o Lula está elegível até esse momento pra concorrer em 2022 à presidência da República. Dá uma desculpa a ignorância, mas essa anulação não é justamente pela suspeição do Moro? É, mas... É, mas é que são coisas diferentes pelo que eu entendi que foram julgadas em dias diferentes, né? Mas mesmo o Lewandowski hoje disse que de todos os processos tem 450 mil processos lá rodando no STF e pra ver, né? O processo do Lula já foi julgado duas vezes dele. Se isso não é perseguição, né? O negócio... Tem um milhão de coisas pros caras julgarem e o Lula tá sempre circulando. Tem sempre o processo do Lula rodando no STF, né? Mais de uma vez o mesmo, inclusive. Mas agora... É, e é muito... O Brasil é tão... essa nossa terra plana que capota tantas vezes, não é mesmo? É, por isso que o Arthur de Faria falou até em off que ele bota esse globo dele pra mostrar o posicionamento, pra mostrar que ele é um cara... Eu botei um... Terra globista. Eu botei um... Terra bolista. Eu sou um terra bolista. Terra bolista. Terra bolista. Eu botei um globo aqui. Eu sou um terra... Eu sou um terra oquista. Eu acredito que a terra é oca. Eu botei um globo aqui e botei um Darwin... Um quadro do Darwin... A Áurea e eu botamos na porta de casa escrito em Darwin We Trust. Porque nesse momento a gente tem que ficar a posição em pelo menos em alguma coisa, né? Vai, eu tô ferrada. Eu tô ficando a posição só nos Beatles aqui. Olha aí. Só nos Beatles, no Bowie. E daí tem os outros espalhados ali. Não, mas tá indo bem. Só a música do Diabo. Só a música do Diabo. E Heron, a Fecris fez mais do que isso. Ela entrou no casamento dela com a música dos Beatles. Meu Deus, ela numa igreja. Não, que igreja, Heron? Olha pra minha cara. Mais uma afronta. Não, é muito bom porque nos 10 anos que eu não vejo o Heron, eu acho que faz uns 10 anos que a gente não se vê, talvez um pouco mais até. Eu já casei, já fiz mestrado, doutorado, já morei em São Paulo, em Lisboa. Voltei pra Porto Alegre. Um milhão de coisas que eu fui fazendo. O Heron também acabou de contar a sua trajetória nesse tempo, nesses 10, mais de 10 anos que a gente não se vê. Não, eu te vi na Feira do Livro em Porto Alegre. Ah, é verdade, a gente se viu na Feira do Livro, naquele dia do lançamento do livro do Mauro. Alô, Mauro, está acordado? Sim. A gente se viu aquele dia, choveu. Muita gente que eu não vi há muito tempo, o Lu, o Bart Lopes também. É, mas não conversamos, depois só... Não, mas é que o Heron não tem coração, né? Ele podia ter nascido em Curitiba, porque... Eu não sei se vocês têm... Um ataque duplo na mesma parte. Não, eu não sei se vocês têm amigos curitibanos. Eu tenho amigos curitibanos. curitibanos... Eu não, Deus me livre, minha mãe não deixa. Curitibano não tem... Não importa a orientação política dele, mas curitibano não tem emoção. Não tem emoção. Assim, o aperto de mão é muita intimidade para um curitibano. Mas aí... Eu estava certo, eu estava certo, a pandemia está aí provando. Exatamente. E a gente se encontrou depois de muitos anos sem se ver o Heron. Estou eu andando aqui na minha rua, passo o Heron pela esquina, e eu pensando, cara, o Heron, vamos sentar, vamos conversar. Heron, vamos conversar. Vamos, vamos. Não, não. Daqui a pouco eu passo aí. Amanhã eu passo aí ou qualquer coisa assim. Ele já morando. Indo para a rodoviária para o Beleza, me aguentado. Amanhã eu passo aí. Não adianta, isso não tem coração, rapaz. Mentiroso. Nunca me convidou para ir na tua casa. Viu? Agora pesou, agora pesou. Viu? Olha aí, ó. Mas nós não jogamos, não te convidei para jogar War aqui, inclusive. Aliás, eu quero que tu fale disso, porque tu virou um inventor de jogos, né? Cara, eu estou há dois anos trabalhando num jogo desses para lançar em financiamento coletivo. É porrada, é jogo porrada. O nicho é muito grande, cara. É muito legal. Eu gosto mesmo desse troço. Chama-se board game. É um jogo de tabuleiro, assim? Isso, os board games. É o nicho do nicho. O nicho dos jogos dentro do... É o tabuleiro. Velho tabuleiro lá, War, Detetive, Lava Pedrada, aquelas coisas antigas que ainda existem, que na Europa nunca parou, né? Desde 2009, no Brasil, inclusive, vende muito. Mas tem um método para desenvolver, assim? Tem que ter muito... Cara, é mais ou menos a profissão do Arthur. Mais ou menos a profissão do Arthur de escritor. O cara só é escritor e se lê, né? Então, o cara tem que jogar muito, conhecer muito jogo. Jogo, jogo, para poder fazer jogo. É a mesma coisa. dificilmente o cara vai escrever um livro sem ter lido muito o livro. E qual é o... Já tem nome o jogo? Cara, eu tenho lançado, assim, eu lancei um que é fantástico, tu vai gostar. Não ri, tá? O Ataque dos Tubarões Vampiros. Eu achei ótimo. Obrigado. Eu achei ótimo esse nome. Achei ótimo. Onde que compra é nome? Eu preciso comprar isso. Eu vou comprar. Esse é um jogo de entrada, é um jogo para a família, para a diversão, é para o público, banco imobiliário, mas um pouquinho mais cabeça, mas não tem... Eu adoro o banco imobiliário. Pois é, é um jogo para quem não é do nível. Olha aqui, cara. Não, eu achei... Não, não é contigo, não. Olha aqui, ó. A Ludopedia, a Ludopedia, que é um site, tem aqui o Ataque dos Tubarões Vampiros, para mais de 12 anos, um jogo de 3 a 6 jogadores, em torno de 60 minutos e a duração do jogo. Designer, Heron Dalmolin. Viu? Toma, tu tá pensando que é pouca merda? A nota média aqui, tu quer saber, Heron? Não, não quero. Não quero saber a nota que deu. Eu sei, deve ser 6 e pouco, não é isso? 6.3 está na tua média. Eu acertei, ó. É bom. Está ótimo. 6.3, eu quero jogar, passou. Tem 62 pessoas aqui dizendo que tem, tem 34 dizendo que querem, 5 favoritaram e 49 disseram que já jogaram. Não, são 4 que favoritaram, uma sou eu ali. Então, 4. Que favorita. E quanto custa? Está para quanto? Está para quanto? Não, aqui eu acho que... Nem sei dizer hoje, deve estar aí por 80 reais, negócio assim. Acha aí. Nota mais barato que imagem e ação. Vou ter que comprar uma biografia da Elis e um jogo agora. O Verroc não está contigo nesse projeto aí? O Verroc está. O nome dele não apareceu aqui. não apareceu nesse site. Criar o negócio? Ele era o cara da logística, mas ele deu ideias também. É que, na verdade, ele, eu e o Fábio, o outro parceiro, eles decidiram que era melhor botar um cara só. Só eu, que eu que criei, fiz 80, 90% do jogo, eles só contribuíram, então eles não quiseram botar o nome deles. Eu queria botar. Ah, entendi. Aham. Nós vamos descobrir no futuro, quando tu for um bilionário. Eu estou tentando achar o preço aqui, que eu já vi que no Mercado Livre aparentemente tem, eu já trago para vocês. O Verroc é um que a gente pode chamar um dia para conversar, né? Tá, mas assim, só para fechar esse assunto, esse aí é o meu jogo que eu lancei, era inexperiente, ainda no sentido de criação de jogos. De lá para cá, eu já fiz mais três, não lancei ainda, e um que eu estou trabalhando para financiamento coletivo, esse eu estou trabalhando há dois anos para ver o tamanho do projeto. Isso é porrada. Vocês não têm noção do que é a loucura quem consome esse tipo de coisa? Do que os caras... Claro. Tem jogo que leva dias, os caras jogam dias. Esse meu jogo é um jogo leve, para ter uma ideia, dura seis horas. Sim, a última vez que eu joguei o Hora, a gente jogou sete horas e não conseguiu terminar. E aí fotografou para continuar no outro dia e aí veio a porra da pandemia. E eu tinha aquele 1914, o jogo da diplomacia, que eu jogava quando eu era adolescente, às vezes levava quatro, cinco dias, cara. É, não, mas esses jogos mais antigos aí, Arthur, esses aí não tinham fim mesmo. O banco imobiliário mesmo não tem fim. Termina quando todo mundo morre. Eles são muito... Jogos modernos terminam. Termina quando um vira bilionário, é isso? E todo mundo fica pobre. Não, não, não. Tem, inclusive, nos jogos vai assim o tempo... Tem morte no banco imobiliário? Não, quando termina o dinheiro. Faliu, né? Ah, os dinheiros. Eu sei que no capitalismo é a morte, né, Eduardo? É. Você sabia que o banco imobiliário, ele é uma ode ao capitalismo, digamos assim, mas ele nasceu, o criador dele, ele criou o jogo para denunciar o capitalismo. Você acredita nisso? E vocês vejam que até no banco imobiliário, que é um jogo assim, né, com o capitalismo, tem renda básica. Tem renda mínima, até no banco imobiliário. Tu dá uma volta no tabuleiro, tu ganha 200 dinheiros. E na vida real, aqui no capitalismo real, não tem renda básica. Os caras ficam choramingando para entregar. E até no banco, agora tem renda básica. É verdade. Vocês falando de mal do capitalismo aqui, e o Euron aqui, eu achei o valor, Arthur. Ele falou 80 pila. No mercado livre aqui, está 240 reais. Não, está super inflacionado. Já virou peça de colecionador. Com 240 dá para comprar 2 imagens, Erção. Tá? 2... Eu sei que eu acabei de comprar um novo, imagem em Erção. Ah, e esse é bom para casar e obrigar, né? Esse é o... Não, o melhor para casar e obrigar, cara. Tem dois maravilhosos. Um é aquele... É o que as pessoas querem na pandemia. Exatamente. Exatamente. Tornar inviável o convívio dentro da casa. Um agora já tem em português, mas a Maria Antônia se deu o trabalho de traduzir, que era aquele... Como é que se chama? Aquele jogo só de gente ruim. Ah, eu sei. Cards Against Humanity. É. Cards Against Humanity. Tu conhece isso, Eron? Não. Nossa. É a melhor coisa para tu arrumar uma briga. É a melhor coisa. É só cartõezinhos que tu tira com as coisas mais absurdas, as opções mais absurdas. Bom, são cartões contra a humanidade, né? Então, tu imagina as propostas das coisas. E tu tem que dizer o que que tu acha e a outra pessoa tem que acertar o que que tu achou. E tu tem que combinar os negócios. Pá, isso aí para dar uma briga é uma maravilha. É uma maravilha. Aqui, ó, vou fazer uma recomendação para vocês que não costumam jogar nada. É um jogo barato, se acha fácil, chamado Dixit. Ah, eu amo Dixit. Eu jogo também. Eu jogo Dixit. Eu jogo também, ó. É muito legal. Temos três... Eu tenho? Temos três jogadores de Dixit aqui. Olha aí, cara. Então... E o Catan também. É muito bom, né? Eu não sei nem como vocês estão falando. Eu não sei nem como se escreve, irmão. Mas esse aí está... Estou vendo aqui a 150, 160. Não é um troço tão barato, mas também, né? Pokémon, vocês não jogam. Vocês não caçam Pokémon? Caçar Pokémon. Não, mas aqui em casa já passou a fase do Pokémon. Agora é só jogos online. Eu jogo bastante videogame em casa. Agora, na pandemia, eu joguei... Eu jogo Assassin's Creed, por exemplo. Eu aprendi a jogar videogame. E aí o Assassin's Creed, por exemplo, é bem legal. Que ele tem uma pegada de... Os lugares, os ambientes são legais, assim, né? Então tem um que é de dois anos atrás, que é na... Que é Odyssey e chama que é em Atenas, na Guerra de Atenas e Esparta. Assim, é muito legal. Então a gente vai... Só violência, né, Fegre? Tu fica só sentindo a violência. Vai achando coisas para se distrair, na real, né? Porque do jeito que as coisas estão... Que eu queria mesmo era estar no bar, mas... Não podemos... Não estamos podendo... Mas o Ocidente resiste. Isso, pelo menos, é uma esperança que eu tenho. Que o Ocidente fique aberto, né? O Mauro Borba deve saber mais dessa informação. Acho que está até aberto para bar, né? Olha, eu não sei... Agora não sei te dizer, mas... Com essa liberação que foi... Aconteceu agora nesse fim de semana, né? Eu não sei se o Ocidente já abriu. Mas ele não estava abrindo nem para o almoço, cara. Nem para buscar comida lá e tal. Porque eu, durante a pandemia, muitas vezes fui buscar comida lá, né? No Ocidente. E agora ele tinha fechado até o almoço. E aquela situação do bar ali, que eles colocaram umas cadeirinhas na rua, né? E algumas pessoas entravam, outras ficavam ali na calçada e tal. Quando piorou a situação, parou tudo, né? E eu não sei se já voltou. E tu está no sovaco do Cristo ou ele está mais longe? Não, eu enxergo ele, mas é pequenininho. Enxergo o pequeno. O importante é o tamanho que ele tem no teu coração. O tamanho, Arthur, tu sabe. Não é um assunto que me interessa. De novo, né? Assim como o Prati, que conhece o dotadão de tu. O dotadão dos cascaveletes. É, o dotadão, as totalas garotas para a casa dele. Bah, imagina o nível de cancelamento dos cascaveletes, eu também. Bah. Mas agora, o caso... Que a melhor coisa do mundo é aquele vídeo. Eu sei que todo mundo conhece, mas sempre é bom falar para que os jovens assistam. Procurem no Google, os cascaveletes na Angélica. Aquele lá é o top dos tops. No programa, não é a futura primeira-dama, é esse? Qual é o nome da música? É o Quienzo Comer a Vociã. E ela... Ah, que legal! Ah, que legal! É muito bom. Mas, gente, vamos encaminhando aí, então, o encerramento. Podemos repetir outro dia aí a dose, né? Claro! Tu já jantou, Mauro? Não, não. Fiz um lanchinho só no final da tarde, mas... Mauro, por mim, podem repetir quantas vezes quiserem. Podem repetir o programa aí. Não cobre por... Não cobre por exibição. Quer deixar no ar aí? Deixa, repetindo. Não tem problema. Pode ficar repetindo. Pode ficar repetindo na internet quantas vezes quiser, né? Eu me assustei porque eu voltasse aqui de novo. Aí ia ficar ruim. Não, eu não posso. Eu tenho mais um convidado aí da área radiofônica. Sei lá, o Mr. P. Tem. A gente vê aí quem pode participar. O Mr. P, o KG e o Porã. O KG, o Porã... Pai, é tanta gente, né, cara? Mas vamos... A gente faz uma outra rodada aí. Mauro, posso te fazer algumas perguntas só para dar tchau? Pode, pode. Por que acabou a Ipanema, hein, cara? Eu achei que a Charlotte ia fazer as famosas perguntas da Charlotte no final. Por favor, Charlotte. Por favor. Por favor. Mauro, querido, vamos encerrar de minha parte. Não sei com o Edu Mendas. Quem é o Edu? Quem é o âncora é você. Quem é o âncora desse programa? Não, é o Mauro. É o Mauro, Charlotte. Então, meu caro Mauro, você como âncora, eu faço as perguntas. Depois você decide como encerrar. Está bem? Está bem. Vamos começar com o seu passado, Mauro. Algum trauma permanece dos 13 para os 14 anos que você lembre? Não, dessa idade aí eu não lembro. Não tenho registro de trauma. Qual o corpo, Mauro, de homem que mais aparece na sua mente nos sonhos? Depois que ele fez a capela ali, aí, cara, não tem, né? Eu fiz a capela de casamento, cara. Aí, não tem condição. Mauro, Rodrigo Hilbert. Mauro, qual o corpo de homem que você sempre quis ter? Um inseto que você admira. Um capanhoto. Ah, ótima escolha. Eu tenho que falar baixo por causa dos vizinhos. Por isso que eu estou falando baixinho. Mauro, você já deu entrada no hospital? Já, mais uma vez. Nossa, que homem moderno. Você já tratou o canal? Já, uma vez. Quantas obturações tem Mauro Borba? Isso eu não saberia dizer. Mas umas quatro, eu acho, sei lá. Quem você levaria para um vulcão deserto? Para largar lá dentro do vulcão. Duas coisas. Num vulcão ativo. Quem você levaria e num vulcão extinto. Barbaridade. Ah, é. Grazi Massafera. Cris Massafera. Mas não foi essa que você disse? Eu falei Cris Massafera. Deve ser a irmã da Grazi Massafera. Ah, deve ter alguma Cris na família. Fica tranquilo. Mauro, na infância. Vamos falar da sua infância. Você jogou bola de gude? Sim, muito. Nossa. E você jogava o jogo do Boco? Sim, claro. Trenzinho. Você costumava brincar com os amiguinhos? Não, não. Mauro Borba, estamos chegando ao final da sua participação conosco na nossa gaiola, tá? Eu gostaria que você indicasse um dos convidados para responder uma pergunta sua, por favor. Uma pergunta minha? Isso. Que você nunca perguntou em público. É que eu nunca perguntei em público. Puxa vida. Ah, mas eu poderia fazer para qualquer um. Eu acho que ia ser legal. Sei lá, Arthur te faria. Pois não. Qual é a pergunta? Ótimo. Qual é a coisa que você quer saber e que você nunca teve coragem de perguntar e agora eu estou lhe dando a chance? O Edu chega a estar se lambendo. Esse é o grande momento do meu dia. Mas tu quer fazer a pergunta, Edu? Eu te concedo a... Não, não, não. Eu quero... Tu sabe mais coisas. Eu estou curioso. Por que que tu sapateou em cima daqueles CDs, cara? Quebrou os CDs lá no YouTube da rádio? Outro dia a gente estava lembrando. E eu não sei o motivo. Era um sentimento nobre, que é o ódio. Sentimento humano. Um sentimento que eu tenho exercido muito, inclusive, ultimamente. Mas o que aconteceu? Foi um estresse com o Koto. O Koto, que todos nós conhecemos, a gente sabe que é uma pessoa adorável, tirando aqueles 5% em que ele é capaz de irritar um monge yogui. E foi um desses casos. E aí tu sapateou em cima do... Em cima do... Exatamente. Eu tinha 3 opções. Eu quebrava alguma coisa na rádio, eu quebrava o Koto, eu quebrava os CDs que tinham no meu colo. Foi o que eu fiz. Atirei no chão e sapateei em cima do CD. E os CDs eram bons? Sabe que quebrou todas as caixinhas, mas não estragou nenhum CD. Deus estava do meu lado, era o Jesus Cristo lá de Encantado. Viu? Boa. Tá bem. Tô satisfeito, meritíssimo. Muito bem, parabéns. E agora, pra fechar, meu caro Mauro, o que você faria se fosse enterrado vivo? Mas enterrado as ganhas. Eu me lembrei do filme que ele se ouviu, né? Vai, meu. E o caralho ganha. Né? Que sucesso, hein? Que sucesso. Palmas pra Charlotte. Muito bom, tá? Palmas pra Charlotte. Muito obrigado. Parabéns pra Charlotte e todos os outros que me inspirou. O Telmo. Faltou o Índio Morales, né? Aquelas do Índio Morales lendo as letras do Jota Quest. Aquilo era... Eu tinha esquecido disso. Onde eu vou, é pra lá que eu vou. Faltou o Papael também. O Papael nem apareceu. O Papael nem apareceu. Não dá pra falar. Não pode. O Arturo fica brabo. Agora eu moro. O Heron podia voltar, porque o Mauro quer muito entrevistar o Olívio aqui no podcast, né? O Heron podia estar junto, né? Olha, Mauro, gostaria, neste momento, não é? De tantos companheiros que aqui estão reunidos. Onde as pessoas se reúnem, mesmo que virtualmente, nós temos que valorizar. O Rio Grande, o Brasil, está sob ataque. Nós temos que ter claro isto. Nós precisamos nos reunir espiritualmente, mentalmente, não é? Para que a sociedade evolua. Quase não voltou. Eu nunca vou me esquecer do cafezinho em que estava o Olívio, e no papel de Olívio, o Heron e o Adriano. Eram três Olívio. Eu decidia também. É uma loucura. Cara, eu quero ver se consigo localizar este programa. Eu estou achando alguns programas, né? Porque tem pilhas de CDs, DVDs, e tem que ouvir tudo. É muita coisa, né? Mas alguns eu estou conseguindo recuperar. Esse aí não chegou ainda, mas eu espero conseguir. Mas, então, agradecendo ao Fecris, a nossa doutora. Doutora! Eu que agradeço, gente, pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, queridos. Brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. Exato. O Arthur de Faria, o Eduardo Mendonça. E, bom, se vocês quiserem, a gente repete a dose aí, né? Na sequência. E agora, direto? Só bota a botar. Não, bota a botar. Direto para não perder o ritmo. Deixa o botão no looping, cara. Deixa o looping. Tem um botãozinho ali no Spotify, deixa o looping. Não, mas aí eu acho que alguém vai desligar lá na internet. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Rola. Foi muito legal. E não só pelo fato da gente se ver, né? Mas recordar as coisas e conversar. É até um bom, né? Sabe que tu congelou, né, Mauro? Sim, eu vi. Mesmo com... Na despedida afetiva, ele tava com o discurso emocionado e travou. Não, o discurso afetivo, cara, é um discurso cheio de boa vontade, daí congela. Mas muito obrigado a todos aí pela presença. E boa noite, que se cuidem e nos vemos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, carinho, valeu, companhia. Valeu. Tchau. Tchau.